Essa noite Nossos copos, conversando, sem a gente, sem falar E agora eu sei, o que é o amor, é tudo que eu vejo em teu olhar Eu já entendi, eu já sei porquê, eu tô aqui Pra amar você Esse amor Não tem palavra, nem explicação Mas não é preciso Seu sorriso sem querer Te amo sem medo É sem entregar Respirar Esse amor Não tem palavra, nem explicação Mas não é preciso Seu sorriso sem querer Te amo sem medo É sem entregar Respirar Vou ouvir Teu silêncio Você perto de mim Te beijar Sem descanso Um amor que não tem fim Eu não sei viver Se for sem você É o mundo onde está em suas mãos Eu já entendi Eu já sei porquê Eu tô aqui Pra amar você Esse amor Esse amor Não tem palavra, nem explicação Mas não é preciso Teu sorriso sem querer Te amo sem medo É sem entregar É sem entregar Respirar Esse amor Respirar 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 Amém